Música Fundada em Mogi das Cruzes por esse cardiologista, esta clínica de saúde atende pacientes da capital paulista e de toda a região metropolitana de São Paulo há 30 anos. Depois de atuar no início da carreira nos Estados Unidos e no Canadá, o cardiologista implementou um serviço de internação e UTI 24 horas no Brasil. A clínica São Paulo surgiu para atender uma necessidade de um serviço de urgência e emergência que nós tínhamos, que chamava Fone Doctor. Nós precisávamos, dada a insuficiência de leitos de urgência e emergência na cidade, criar três leitos que dessem condições de colocar os pacientes até que conseguíssemos vaga em São Paulo ou em outro local. Então nós montamos a clínica São Paulo justamente como um pronto-socorro, com internação de UTI, apartamento e também tinha consultórios para atendimento ambulatorial e fazer exames também. Clínico geral, cardiologia, endocrinologia, fisioterapia, exames laboratoriais. A clínica se especializou e passou a contar também com a coordenação da doutora Alessandra Molina, mestre e doutora em ortopedia pela USP, com especialização em aparelho locomotor e diversos cursos de atualização profissional em Harvard. O diferencial da clínica São Paulo é a forma que atendemos os nossos pacientes. Nós tentamos oferecer um grande acolhimento e uma flexibilidade de horários das 8 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira e sábados e domingos nós realizamos exames laboratoriais e cardiológicos. Membro do Colegiado Americano e Europeu de Cardiologia, Dr. Marcos Molina explica a importância dos pacientes serem atendidos por profissionais qualificados. Procuramos sempre, na medida do possível, acompanhar todos os cursos que tem de atualização. Eu faço parte de dois colegiados internacionais. Isso passou a ser, inclusive, obrigação para você continuar como membro desses colegiados. E também tem um detalhe interessante. À medida que você vai se envolvendo com isso, isso se torna um contínuo dentro de você em termos de curiosidade e a aplicabilidade disso traz melhores resultados na tua rotina clínica. Com a atualização da medicina, investir em tecnologia significa tratamento moderno aos pacientes, além de promover saúde e bem-estar. Com solas modernas e preparadas para receber os pacientes, quem passa na consulta realiza os exames laboratoriais no mesmo dia. A clínica funciona das 8 da manhã às 10 da noite e recebe cerca de 8 mil pessoas por ano.